Fala pessoal, boa tarde. E aí, como vocês estão? Olha eu de volta aqui com esses vídeos relâmpagos, né? Com a tela do meu computador aqui pra vocês, porque vem coisa boa. Você já sabe, né? Quando eu faço um vídeo assim, é porque vem coisa boa pela frente, tá? Eu não sei se vocês recordam, acredito que sim. Há um pouco tempo atrás eu fiz esse vídeo aqui pra vocês. Estão lembrados que eu fiz esse vídeo de comparação? E nessa época que eu fiz esse vídeo de comparação, a Slow Juicer estava com esse produto aqui neste preço, ó. Tá vendo? Tá dando pra ver aí? Vou aumentar um pouquinho aqui. Olha aí, ó. R$ 1.700,00 ou R$ 1.632,00 à vista. É claro que poderia colocar o cupom de desconto aqui, né? Ficar um pouquinho mais baratinho, mas ficava ali na faixa de R$ 1.480,00 e alguma coisa, tá? Então, eu hoje dando uma pesquisada aqui, né? Correndo aqui pela internet, que eu fico sempre de olho pra vocês, pra vocês não perderem as promoções, né? Fico sempre dando uma olhada, não apenas da Slow Juicer, mas também de outras fabricantes. Sempre trago aqui plantões, né? Pra vocês, pra vocês não perderem as oportunidades, né? E essa aqui é a oportunidade que eu quero mostrar pra vocês. Eu entrei hoje no site da Slow Juicer Brasil e, adivinha, esse produto aqui está em promoção em pré-venda de Black Friday antecipada, pessoal. E vocês não vão acreditar por quanto tá custando esse produto aqui, esse forno Air Fryer de 26 litros, tá? Estava aqui, ó. R$ 1.632,00 à vista. Vamos ver quanto é que tá agora? Olha aí. Agora, tô entrando aqui no site, neste momento, está custando R$ 999,00, pessoal. Olha isso. Caiu R$ 700,00, tá? É uma pré-venda da Black Friday antecipada, né? Quem comprar agora vai receber em novembro, então você tem que aguardar, né? O produto, você compra e aguarda. Mas tem coisas muito boas. Primeiro, essa super oferta aqui, cara, tá muito barato. Sete vezes sem juros de R$ 142,85,00. Ou seja, você vai receber o seu forno Air Fryer em novembro e ainda não vai ter pago essas sete parcelas, né? Estamos em junho. Então, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Tem cinco meses pela frente. Você vai pagar cinco prestaçõeszinhas aqui de R$ 142,85,00 e o seu forno vai chegar na sua mão, faltando ainda duas prestações. Ou, claro, né? Você pode comprar a vista. De repente, você tem esse dinheiro aí guardado e a vista fica um pouquinho melhor, ainda fica mais barato. Fica R$ 959,99. Cara, tá muito barato, gente. Tá muito barato, tá? Mas vocês sabem que sempre tem condições de melhorar, né? Então vocês podem usar o meu cupom especial com 10% de desconto, chamado The Air Fryer Master, tá? Coloca o meu cupom aí, desconto The Air Fryer Master, que você vai ganhar mais 10% de desconto. Vamos descobrir quanto vai ficar isso aí? Vamos lá. Vou abrir aqui a calculadora pra vocês, tá? Calculadorinha aqui, ó. Então vamos supor que você vai comprar parcelado no cartão, certo? Os R$ 999,00, tá? Então, menos 10% do meu cupom, desconto, olha só quanto vai ficar, tá? Vai ficar apenas R$ 899,10. Aí você divide por 7 aí, ó. Vamos lá, vamos dividir aqui. Dividido, cadê o dividido aqui? Dividido por 7. Olha aí, 7 parcelinhas de R$ 128,44. Muito bacana, né? Cabe no bolso, tranquilamente. Cabe não? Diga aí. Cabe no bolso, gente. Cabe no bolso. Agora, se você for destemido mesmo, né? E quiser aproveitar mais ainda, aí você vai pagar o quê? A vista no Pix, tá? Então no Pix fica R$ 959,99,00, menos 10% do cupom de desconto, claro. Olha só, R$ 863,99,00. Pessoal, isso aqui é preço de Air Fryer Oven, tá? Isso aqui é preço de Air Fryer Oven, do Air Fryer de 12 litros de capacidade. E tem Air Fryer aí de 5 litros de gaveta normal que custam mais do que isso. Então realmente, esse preço aqui da Slow Juicer está fantástico. Está fenomenal. Se você quer realmente comprar esse produto aí e não se preocupa em aguardar uns meses para chegar na sua casa, olha só quanto você vai economizar, cara. É muito dinheiro. Muito mesmo. Já pensou você em novembro, né? Em plena Black Friday, recebe essa belezura aqui desse forno Air Fryer de 26 litros por apenas a bagatela de R$ 863,99. Realmente é muito, muito barato. Pessoal, eu nunca vi esse produto neste preço, tá? E esse produto aqui é espetacular, como eu já mostrei em vários vídeos aqui no canal, né? Então não perca tempo. Isso aqui é um plantão de ofertas para você. Essa oferta está formidável, tanto para você comprar no seu cartão de crédito parcelado sem juros em até 7 vezes, como também se você quiser pagar no Pix à vista. Com o cupom de desconto fica num preço fantástico, abaixo de muitos produtos inferiores do mercado. Então não perca essa oportunidade. Eu vou deixar os links de compra, tanto desse aqui, que é 110 volts, né? Como também do modelo 220 volts. Os dois, ambos estão disponíveis para essa pré-venda de Black Friday, tá? Você compra hoje o produto e recebe em novembro. Tá aqui, ó. Dia 30 do 11, tá bom? Recebe em novembro. São cinco mesinhos aí que você tem pela frente para você esperar o produto, mas olha só que baita descontão você vai receber. Tá ok? É isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aí, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho para as novas notificações, tá? Eu vou ficando por aqui. Grande abraço para todos. Até mais!